TV Monólidos TV Monólidos TV Monólidos TV Monólidos TV Monólidos TV Monólidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada é bom demais para minha pequena Adelaide, a filha do prefeito de Friedensdorf E também um homem mais rico e mais importante Oh, bem, eu... Boa noite, senhor prefeito Adelaide? Oh, sim, pastor, deixe-me ajudá-lo com isso Oh, obrigado A cada ano que passa vai ficando mais pesado Bem, bem, o presépio é parte importante da nossa festa de Natal E todos nós precisamos fazer a nossa parte, até mesmo o prefeito Vamos embora, papai Oh, sim, é claro, minha querida Desculpe, pastor, só posso dar essa ajuda agora Tenho um compromisso com a minha filha predileta Eu sou sua única filha, papai Ah, ah, sim, sim Vai levar o jornal esta noite, prefeito É uma edição especial, só faltam dois dias para o Natal Obrigado, Brigueta As notícias de Natal são sempre boas Ah, fique com o troco Oh, muito obrigada, prefeito O espírito de Natal está presente também no senhor Eu acho que sim, Brigueta Eu acho que sim Vamos logo, papai Sim, claro, querida Boa noite, Carla Quer uma ajuda com isso? Ah, quero sim, Brigueta Oh, a cidade está linda Todos parecem estar enfeitando suas casas este ano Todos menos Oh, sim, pobre solitário, Hans Todos os anos é a mesma coisa Boa noite, Hans O Natal parece que está chegando mais cedo Ou será que não notou? Quanto mais cedo vier, mais cedo termina isso tudo Minha nossa, Hans, eu não entendo porque detesta tanto o Natal E eu não entendo porque você adora tanto o Natal Com isso empatamos Eu adoro tudo que se refere ao Natal O acender das velas, as comidas típicas, as festas da igreja O alegre espírito do Natal na cidade Gosto até de comprar presentes para minha família Este ano eu vou comprar para minha esposa um casaco de Natal bem quentinho E a minha filha já tem uma lista enorme Pois eu não tenho família Você não tem coisa melhor a fazer do que ficar aqui sentado aproveitando o aquecimento da casa Não precisa ser rude, Hans, eu entendi a sua insinuação Não foi insinuação Tudo bem, eu vou embora Eu vou embora Ah, e o que é que você quer? Veio pedir esmola de Natal também? Bem, não leve a sério, Aldo O Natal é só mais uma desculpa para a avidez das pessoas E não quero tomar parte nisso O quê? Quem está aí? Quero jornal Hans, eu ainda tenho um Não vê que tenho muito trabalho? Não tenho tempo para ficar lendo jornal A padaria tem uns bolos maravilhosos Devia comprar um para servir aos seus convidados no Natal Você sabe tão bem quanto eu que eu não recebo visitas Nem agora e muito menos no Natal Ah, cada ano eu tenho esperança que as coisas mudem para você, Hans De qualquer forma, eu espero que você tenha um feliz Natal O que é que você sabe? Você é apenas um pássaro idiota O que é? O que é que você quer? Isso é modo de você receber o seu prefeito sapateiro Eu sinto muito, Excelência Eu pensei que fosse aquela velha chata O quê? Eu não quis dizer que o senhor era uma velha Isto é, o senhor não é nenhum velho Deixe-os para lá Estamos aqui por um motivo muito importante Certamente, Excelência E que posso serví-lo? Estou procurando o presente de Natal perfeito Para minha querida Adelaide Eu duvido que a gente encontre o presente desses aqui, papai Mesmo assim, precisamos ver todas as possibilidades Mostre-nos as suas melhores peças Eu sinto muito, senhor prefeito Há muito tempo que eu não faço sapatos novos A maior parte do meu negócio é consertar sapatos velhos para as pessoas da vila Venha, papai Estamos perdendo nosso tempo aqui Você viu, Aldo? Acabei de perder uma venda Você tem razão, Aldo Eu deveria ter me oferecido para fazer um par de sapatos para a filha do prefeito Com aquele lindo couro vermelho que tenho guardado Mas agora é tarde demais O prefeito vai comprar o presente dela em outro lugar e... O prefeito! Ele voltou! Senhor prefeito, estou tão feliz que tenha voltado Boa noite, Hans Ah, é você, Gretchen Sim, sou só eu Mas hoje eu tenho um servicinho para você Mas o que é isto? Pode acreditar, Hans Alguém jogou fora esses sapatos quase novos Esses sapatos deveriam estar no lixo Não tem mais jeito Eu esperava que pudesse fazer uma de suas mágicas Queria que você os diminuísse e os consertasse para minha neta Elsa Eles serão o presente de Natal para ela Eu precisaria fazer um milagre para consertar esses sapatos Mas eu posso pagar, Hans Pagar? E com o que vai pagar, Gretchen? Olha, este é o melhor feixe de lenha que eu tenho Eu estava guardando para Elsa e para mim Mas eu gostaria de dá-lo para você Gravetos não pagam o meu jantar Você sabe disso Ah, por favor, Hans Eu sei que um simples feixe de lenha não paga o seu trabalho Mas é tudo que eu tenho E Elsa precisa tanto de sapatos E seria um presente Eu esperava apelar para o seu espírito de Natal Espírito de Natal? Você quer dizer o espírito da cobiça? Todos estão preocupados com os presentes de Natal Nunca ninguém me deu um presente Especialmente no Natal Hans, você me surpreende O Natal é muito mais do que presentes Não pelo que eu vejo Os presentes de Natal são o símbolo da comemoração do maior presente de Deus Viu? Sempre presentes Mas, Hans, Deus nos deu de presente seu filho Jesus Cristo Nascido em Belém para ser o salvador do mundo Isso não vale uma comemoração? Bem, acho que sim, mas... Bem, então boa noite, Hans Quem é você? O que você quer? Não tenha medo, trago-lhe boas notícias Isso não pode estar acontecendo Será isso quer dizer você de verdade? Hans, você deve ficar feliz pelo Natal deste ano Ah, você também Isso deve ser um pesadelo Porque neste Natal você receberá um presente especial Ninguém seria à toa de me comprar um presente Detesto presentes Este presente será superior a todos Será um presente de Deus Um presente de Deus? Para mim? Bom dia, Frederic Bom dia, Brighetta Onde é que se vêm meus presentes mais finos da cidade? Eu preciso comprar um presente para alguém muito especial Bem, que tal o encadernador do outro lado da rua? Obrigado, Brighetta É uma ótima ideia É uma ótima ideia Ah, bom dia, Hans Que bom vê-lo por aqui O que posso fazer por você? Eu quero o presente mais fino que tiver em sua loja, Gustavo Que tal esse quadro? É uma bela pintura, não acha? Não, 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 não É linda, mas eu preciso que tiver de melhor Essa escultura é perfeita Parece real, não parece? Não, acho que eu já vei em algum lugar Você não teria alguma coisa diferente? Algo lindo, maravilhoso E especial? Vem aqui, Hans Tenho exatamente o que você quer Mas é apenas uma caixinha? Acha mesmo? Veja isto É, é, é surpreendente Papai, olhe Senhor prefeito Adelaide Que prazer vê-los aqui Gustavo, o que é isso? Ora, é... Esse é o meu presente Eu quero esta caixinha de música Não, espere Eu quero comprá-la Tome, Gustavo Pode ficar com todo o meu dinheiro Não importa o quanto ele pague, Gustavo Eu pago mais Mas, mas... Sinto muito, Hans Oh, papai Que tal uma dessas outras caixinhas de música, Hans? Esta é muito bonita Você não entende, Gustavo Precisa ser o que há de melhor Vou continuar procurando Por favor, deixe-me ajudá-las com isso Cretchen, você gosta muito de dar presentes de Natal, não gosta? Sim, se forem dados com a atitude certa Então, que presente você daria a alguém muito especial? Depende de quem seja, Hans Ora, na verdade, é pra Deus O que você daria a Deus pelo Natal? Eu daria a Ele o que lhe dou todos os dias Meus pecados para o seu perdão Minha fraqueza para a sua força E a minha tristeza para a sua alegria Mas não era bem isso que eu tinha em mente, Gretchen Pense sobre isso, Hans Pondera em seu coração E saberá o que fazer Isso mesmo Obrigado, Gretchen Elsa, você me salvou o dia A propósito, Feliz Natal Aldo, meu amigo Esperava que viesse hoje Cante o povo resgatado Glória a Deus, Senhor da paz Você tem razão, Aldo Há muito tempo que eu não canto uma canção de Natal Eu vou lhe contar um segredo Eu me esqueci da letra Mas é Natal E quem se importa, desde que cantemos? Olha só, meu amigo Este é o melhor couro nesta terra Há muitos anos que eu guardo para uma ocasião tão especial Eu sei, eu sei que ele é pequeno Mas é o melhor Farei algo maravilhoso com ele Pregos de prata Feitos pelo meu pai E estes sininhos de prata foram da minha primeira árvore de Natal Eles me fizeram tão feliz Eu vou fazer um presente, Aldo Um presente de Natal Eu sei o que está pensando Mas me disseram que este ano eu vou receber um presente Um presente muito especial E eu preciso ter um presente especial também para poder retribuir Oh, a cidadezinha de Belém é tão bonita O que será que o Hans está fazendo lá dentro? Soube que está fazendo um presente para um rei Minha nossa, um rei Shhh, Aldo Estou quase terminando Você é tão impaciente Agora Estão prontas Estão melhores do que eu imaginei Eu quero que todos vejam o meu presente As botas vermelhas de Natal Que botas maravilhosas São lindas São dignas de um rei Com licença Abram o caminho para o prefeito Deixe-me passar, deixe-me passar Oh, puxa Estas são as botas mais lindas que já vi Esse é o meu presente É isso que eu quero para o Natal As botas vermelhas Oh, sim, é claro, querido Então você as terá Sapateiro Sim, o que posso fazer pelo senhor na véspera de Natal? Oh, você é muito esperto, sapateiro Véspera de Natal, hã? Eu não entendo, senhor prefeito Há muito tempo que eu não faço um par de sapatos novos, senhor prefeito Você sabia que eu não encontraria um presente tão magnífico como essas botas em nenhum lugar em Friedendorf Por isso, esperou até a véspera de Natal para aumentar o preço Muito bem, qual é o preço? Sinto muito, prefeito Mas essas botas não estão à venda São um presente Papai É claro que são um presente Um presente para a minha Adelaide Agora diga qual é o preço Não, senhor As botas não estão à venda por preço nenhum Não, eu acho que eu vou agora Eu esqueci a água, perfeito Eu tenho que fazer muitas contas Não terminamos ainda, sapateiro Eu quero comprar essas botas Eu não podia abrir mão das botas vermelhas, Aldo Elas são meu presente para Deus Pobos, cantai, nasceu Jesus Recebe, ó terra, o rei O vosso amor lhe oferece Cantai, ó terra e céus Cantai, ó terra e céus Cantai, cantai, ó terra e céus Ainda não, Aldo Esses bolinhos são para o meu visitante especial Preciso preparar o que há de melhor Acho que o nosso convidado não se importará Se você comer apenas um bolinho Não é, Aldo? Logo, logo, Aldo Logo, logo Finalmente é véspera de Natal E está tudo pronto Bem na hora Oh, mas é você, Frederick Estou muito feliz em vê-lo, Hans Eu lhe trouxe um presente Um presente de Natal Puxa, selos Que útil Feliz Natal, Hans Você deve estar congelando Entre e se aqueça na minha lareira Eu sei que fui meio grosso com você no outro dia Não foi de propósito Minha nossa Você entrou bem no espírito do Natal, não é, Hans? Bem, na verdade, eu estou esperando alguém Eu lhe trouxe o presente, Hans O jornal de Natal de amanhã Agora você não terá que sair no frio para comprá-lo Oh, que gentileza Obrigado Oh, eu fiquei imaginando que estaria cheirando tão bem É o jantar de Natal Eu mesmo o preparei Por favor, entre e junte-se a nós Sente-se aqui São meus convidados Está tudo bem, Aldo Temos bastante comida Junte-se a nós, Hans Tudo bem, mas ainda é cedo Meu convidado deve chegar logo Convidado? Quem está esperando? Aí está ele Não vão embora Vão se surpreender Hans, feliz Natal Eu lhe trouxe um presente Um dos meus calendários Prefeito, muito obrigado, prefeito Mas não era preciso E sobre hoje, eu bem... É, sabe o que é? Eu... Não precisa explicar nada, Hans Sei que a minha Delayde é mimada Mas o que eu vou fazer? Ela é minha única filha Ah, tudo o que posso oferecer é um jantar de Natal Ora, muito obrigado, Hans Eu nunca recuso uma refeição Você não vai se juntar a nós Alguém precisa dar graças É a nossa ceia Quando eu era criança Nós costumávamos cantar graças no Natal Eu venho desde os altos céus Excelsa nova proclamar Mensagem linda de meu Deus Irei a todos anunciar Jesus, bem-vindo, vos nasceu Te humilte, fechei, te rei, rei Com Ele, Deus, ao mundo deu Sublimidão, eterno rei Obrigado pelo delicioso jantar, Hans Foi a melhor comida que eu já comi Eu estava cansada demais para cozinhar depois de um dia duro Foi um ótimo presente Ah, foi maravilhoso, sapateiro Mas tenho que ir, quero estar pronto para o culto da meia-noite na igreja Sabe, eu gostei muito da companhia de vocês Não, Aldo Eu devo ter perdido meu presente especial Mas foi uma noite muito boa Ah, vai embora, Aldo Ah, oh, é você de novo Voltou para me contar mais histórias? Eu não recebi o meu presente especial como você prometeu Eu preparei tudo Coloquei enfeites, acendi a lareira E cozinhei um ganso E fiz botas vermelhas especialmente para ele Tente me ajudá-lo a entender, Hans Dar presentes no Natal é um hábito bom como aprendeu com seus amigos Mas a mensagem real do Natal é o presente de Deus Que nos dá seu Filho, nascido em Belém Pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi O Salvador, que é o Cristo, o Senhor Sim, sim, um Salvador, que é o Cristo, o Senhor Agora eu estou entendendo É o verdadeiro presente Oh, Elza, minha filha Oh, Elza, minha filha Quando você disse que tinha encontrado meu presente Eu não pensei que seriam as botas vermelhas Papai, onde ele vai com minhas botas vermelhas? Quieta, Adelaide Tome, Elza Um presente de Natal Para mim? Eu recebi um presente tão maravilhoso de Deus neste Natal, Aldo Isto é o mínimo que eu posso fazer Um abençoado Natal para você Obrigada Feliz Natal Mas, papai... É disso que trata o Natal, Adelaide Presenteamo-nos uns aos outros Porque Deus nos deu o maior presente de todos Feliz Natal Eu venho desde os altos céus Excelça nova proclamar Mensagem linda de meu Deus Pois entre vocês nasceu neste dia Na cidade de Davi O Salvador que é Cristo, o Senhor E o vosso salvador E vossas culpas pagará Ó, venha a mim, meu bom Jesus A Ti meu coração darei E descansando em Tua luz De Ti jamais me esquecerei A Ti meu coração A Ti meu coração E a programmers Jornal da Manhã Minha rosa fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Isso mesmo, Zé Cantor e Mari Fernandes Juntos, no maior Natal de Quixadá Sábado de 25 de dezembro, no Hotel Vale das Pedras Realização, tamo junto, entretenimento Rádio Oficial, Rádio Liderança Com fé e esperança, qualidade e experiência De quem fez e faz o melhor pela educação Hoje, a Fadate retorna à normalidade presencial E também com cursos integralmente à distância Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história Consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário Fadate, chegou a hora de fazer a melhor história Atenção Quixadá e cidades vizinhas Chegou em Quixadá a maior empresa de oftalmologia do Ceará Rio Grande do Norte e Paraíba Oftalmo Company, a melhor em cirurgia de catarata, pterígio e exames em geral Não perca tempo e marque hoje mesmo a sua cirurgia com nossa central de atendimento Oitenta e oito nove nove meia meia sete catorze vinte e dois Ou oitenta e cinco nove oito um zero um nove oito vinte e seis Vamos estar no Hospital e Maternidade Jesus Maria José Oftalmo Company, cuidando de sua visão Óticas afago é um novo jeito de olhar Óticas afago Você vai ver como é bom de novo enxergar Do jeito que você antes via Óticas afago vai te proporcionar Com óculos de qualidade Facilidades pra você pagar Óticas afago É um novo jeito de olhar Posto monólitos há dezenove anos A sua melhor opção em combustível Troca de óleo, loja de conveniência e lubrificantes Agora com serviço inovador Aplicativo AME Compre por ele e tenha dez por cento de retorno daquilo que você paga Atendimento vinte e quatro horas Recebendo todos os cartões de crédito Posto monólitos Bom atendimento e serviço de qualidade Endereço esquina das avenidas José Caetano Complaço do Castelo Ao lado da Rodoviária Compre frutas, verduras e legumes de qualidade para você e sua família na Quixa Frut Só aqui você encontra a maior variedade da região Com o melhor preço da cidade Estamos localizados na Avenida Plasto Castelo No Galpão das Frutas Em frente à Rodoviária Municipal Venha nos fazer uma visita Atendemos também por delivery Entre já em contato conosco através do WhatsApp Oito oito nove 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 zero oito trinta sessenta e dois Quixa Frut Tradição e qualidade As melhores opções em óculos de grau esportivo e lente de contato Para criança e para adulto Você encontra na fábrica de óculos Localizada na Avenida Plasto Castelo Número dezesseis sete nove Realizamos consultas todos os dias E somente aqui você faz seu exame de vista E garante o seu óculos no mesmo dia Fábrica de óculos O melhor preço, qualidade e atendimento você encontra aqui Eu sou Eric Lima Representante comercial da Smartop A Smartop fabrica vários linhas de produtos para construção civil E dentre elas gostaríamos de apresentar para vocês hoje A nossa completa linha de tintas Todas elas a base água, livres de solvente Com baixo odor e não tóxicas São elas a tinta acrílica fosca para paredes Na versão econômica para uso interno E nas versões standard premium para uso interno e externo A tinta semibrilho e acetinada para paredes Na versão premium para uso interno e externo Apresentam um rendimento superior e excelente cobertura A tinta acrílica esmalte para metais e madeira Na versão premium Pode ser usada interno e externamente E possui uma excelente aderência Secagem rápida e uma grande durabilidade Também possuímos a tinta acrílica para pisos, telhas e cimentados Na versão premium Que pode ser utilizada interno e externamente E possui alta resistência às intempéries E ao tráfego de pessoas e veículos Excelente cobertura e durabilidade E a tinta para demarcação viária Na versão premium Possui alto rendimento, poder de cobertura e ultra resistência Por fim, possuímos também a tinta epóxi base água Na versão premium para uso interno e externo Em diversos tipos de superfícies Como azulejos, piso de concreto Aço galgonizado, alumínio, alvenaria e madeira Alta durabilidade, resistência e baixo dor Smart Top Produtos inovadores para sua construção